Permitir ou não o consumo de alimentos dentro das salas de cinema comprados em outro local, que não seja o do estabelecimento de exibição dos filmes, é um impasse antigo. Mas recentemente, o Superior Tribunal de Justiça acatou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para que essa compra não seja mais limitada e abriu precedente para que a prática seja adotada em todo o país. Para o Superior Tribunal de Justiça, a restrição de comprar alimentos apenas das empresas exibidoras dos filmes contraria o Código do Consumidor. Aqui em Rondônia, o Programa de Defesa do Consumidor, o PROACOM, notificou as salas de cinema para que façam as adequações à norma. O artigo 39 proíbe essas clausas abusivas que a sala de cinema impõe sobre o consumidor. Onde ele exige o consumidor, para adentrar ao cinema, ele é obrigado a comprar na sua bomboniere ou na sua lanchonete os produtos que ali ele vende. Primeiro que ele contraria a livre concorrência com os demais estabelecimentos. Segundo, ele eleva os preços dessa mercadoria sem uma justificativa. Até porque você compra um refrigerante em qualquer lugar no território nacional, preço de R$ 2, R$ 3 ou até menos. E as salas de cinema, às vezes, cobram R$ 6, R$ 7 de um refrigerante de 200 ml ou até R$ 10 em uma sacolinha de pipoca. Tornando assim, enviava o consumidor fazer uma programação com a família, que às vezes o que ele vai consumir fica mais caro do que o próprio ingresso. Em todo o país se inicia uma mobilização para que os frequentadores de cinemas estejam atentos a esse direito. Notificamos todas as salas de cinema no estádio Rondônia, dando um prazo para eles não superior a 10 dias, para que eles se manifestem na questão, se adequam a essa realidade hoje, que não só os propôs, mas todo o sistema de defesa do consumidor está exigindo deles. Que na hora que o consumidor vai comprar o bilhete de entrada ao cinema, ele tenha ali afixado visível uma placa onde o cinema informa para ele quais são os produtos comercializados, se possível até o preço, para ele fazer um comparativo. É importante destacar que não é permitida a entrada nos cinemas de qualquer tipo de alimento. Há restrições. Porém, o PROCON adverte os consumidores que nós estamos falando em produtos iguais ou similares. Então, não é porque a justiça decidiu dessa forma que o consumidor vai poder fazer churrasco lá dentro do cinema ou comprar algum produto que a sala não negocia. Por exemplo, a sala vende lá milkshake, então nada impede que o consumidor vá em outro estabelecimento e compre milkshake. O consumidor é considerado peça fundamental para fazer valer esse direito. Então, a hora que o consumidor se sentir lesado na entrada da sala do cinema, nós orientamos a ele que faça um contato imediatamente com o PROCON, através dos telefones do PROCON, da sua cidade, ou através de 151, que o PROCON mais próximo lá atendê-lo, ou então dirigir até o balcão do PROCON e formular a sua reclamação, que nós vamos estar colocando nosso equipe de escalação na rua para poder fazer cumprir a norma.